Oi galerinha, sejam bem-vindos ao segundo episódio da minha série E se você quer que a série continue galerinha Vocês vão ter que deixar o like no vídeo agora e comentar pra série continuar Comenta, continua, 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 continua Porque se tiver muito gostei e muito comentário, a série vai ter o terceiro episódio, beleza? Mas o terceiro episódio só vai sair quando esse vídeo aqui chegar aos 4 mil likes, beleza galerinha? Então meu, arrebentem o botão de gostei, se inscrevam no canal, beleza? E mandem esse vídeo pros seus amigos pro terceiro episódio sair Porque só vai depender de vocês pro episódio sair, beleza? Se a gente pegar hoje, sai amanhã Então se pegar, sei lá, ano que vem, sai ano que vem, beleza galerinha? Então vai depender apenas de vocês, beleza? Então agora juntem todo o seu chakra, galerinha, no seu dedo No seu dedo, cliquem no mouse de vocês no like e comentem o tamanho do seu chakra que você deixou no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal! Tá bom, vovô, eu já falei que não foi totalmente minha culpa É porque elas estavam lá, você sabe? Eu não podia meio que ignorar aquilo É, eu sei, mas você sabe que isso tudo foi uma armadilha pra você, né? Eu sei, eu sei Mas eu também sei de uma coisa Quem fez isso não vai parar até me ver... Você sabe Acabado Destruído Porque eles sabem que eu não sou dessa época aqui Eles sabem muito bem que eu não faço parte disso tudo Eles sabem que eu não faço parte dessa conorra, sabe? Então eu acho que eles não querem que eu estrague tudo que eles conquistaram no futuro, entendeu? E é por isso que eu acho que eles vão voltar a vir mais vezes atrás de mim Mais e mais e mais vezes Então com um simples, sei lá Eu nem sei o que era aquilo Naquele negócio que tava sugando o meu chakra Se eles conseguiram fazer isso com tão pouco Imagina quando eles tiverem mais coisas E agora eles já tem o meu chakra Eles podem meio que estudar o meu chakra Pra ver o que eu tenho fraqueza, o que eu não tenho, sabe? Então é bem complicado, vovô É bem complicado Eu acho que eu teria que voltar pra minha época mesmo E lutar com as minhas próprias mãos lá Bom... Tudo que você falou é verdade Menos a parte de voltar Porque você não vai voltar, caroto A partir de agora eu vou te dar uma coisa Que você vai ficar muito forte É uma habilidade que eu e o tio Sasuke desenvolvemos faz pouco tempo Só que eu quero que você treine essas habilidades sozinho, tá bom? Quero que você descubra essas habilidades sozinho É... Tá bom E cadê? Vai ali na cozinha E pegue Ah... Na cozinha Células ninja? Como assim células ninja? Bom... Você vai tomar isso daí, caroto E você vai ganhar células de diversos ninjas Bom, você vai... Meio que entender daqui a pouco Pode tomar E eu quero que você treine sozinho E tome cuidado Pode... Tudo que você vê pode ser uma armadilha, tá bom? Ai, tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu Será que eu vou ganhar alguma habilidade mesmo diferente? Toma Eu vou... Ué... Eu tô... Ué... Eu tô normal Eu não senti nenhuma diferença Será que é porque não adiantou nada? Será que é porque eu não sou dessa época Porque não adiantou? Sei lá Às vezes a minha célula é mais desenvolvida Sei lá É impressão minha? Ou eu tô planando? Eu não conseguia fazer isso antes Só com o meu cajado Meu Deus, eu tô muito rápido Eu tô conseguindo planar Meu Deus, o que é isso? Calma, eu nunca voei dessa maneira Eu nem tô utilizando o meu chakra Eu não tô utilizando nada do meu poder Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, é muito bom, é muito bom Pera Se isso desenvolveu em mim Essas células que ele tá falando Células de vários ninjas Pera aí Se eu entrar aqui Eu tenho que dar uma maneira de sair daqui Calma Já começa a sugar meu chakra Calma E se eu fizer o seguinte Eu tenho que me concentrar Nessas células que estão dentro do meu corpo agora E se eu tentar sair assim Eu consegui Eu consegui Será que essas são as células que o meu avô falou? Pera Eu consigo atravessar as coisas Eu consigo Atravessar as coisas Calma aí Se eu consigo atravessar tudo Quer dizer que eu posso fazer muita coisa com isso Olha isso Será que essas são as habilidades que ele estava falando? Pera Se eu fizer Isso sim Eu consigo ir no chão Eu consigo ir no chão Olha isso Meu Deus do céu Isso é muito bom Meu Deus do céu Que habilidades são essas? Como que meu avô descobriu essas coisas? Meu Deus do céu Com essas habilidades eu posso Sei lá Fazer muita coisa Sei lá Se um outro zúlio estiver me atacando Eu posso simplesmente fugir com isso Eu posso simplesmente Sei lá Fazer muita coisa Será que isso daqui é o mesmo efeito do Kamui? Tipo Que ninguém pode me acertar nessa dimensão? Se for isso Vai ser muito bom Muito bom mesmo Tá E qual mais habilidades eu posso ter? Eita Que barulho foi esse? Por que tem um monte do meu avô aqui? Ele quer que eu treine com essas coisas? Será? Vovô? 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 Ué Por que que tem um monte de clone do meu avô aqui? Tem alguma coisa aqui que o meu avô tá protegendo Tem alguma coisa aqui mesmo Danadinho Eu não vou mexer nas coisas dele Porque depois ele fica bravo comigo Porque depois ele fica bravo comigo E a culpa vem toda pra mim Mas que tem alguma coisa Que eles estão protegendo ali Ele tem Eu vou descobrir depois O que que o meu avô tá planejando? Eu acho que ele tá escondendo alguma coisa Ali naquela coisa do meu pai Do meu avô, hein? Ai, ai Mas tá Agora eu preciso descobrir mais coisas Que tem a respeito desses poderes Calma Deixa eu ver Se eu fizer Me concentrar e... Ah Eu fiquei invisível Eu fiquei invisível Eu fiquei invisível Eu simplesmente Fiquei invisível Olha aí De novo Eu fico invisível Eu fico invisível Meu Deus Meu Deus Que habilidade incrível Meu Deus Meu Deus Eu consigo ficar invisível E passar pelas coisas E voar Meu Deus do céu Como que eu faço isso? Meu Deus do céu Isso é muito Isso é... É... Eu nunca imaginei Que eu ia conseguir Fazer essas coisas Então com essas habilidades Eu consigo derrotar os Otutsukis Meu Deus do céu Eu não sei nem como Agradecer o meu avô Com isso eu vou conseguir Voltar a minha época E derrotar eles Só que Eu não posso Deixar eles simplesmente aqui Eu tenho que ajudar eles A derrotarem os Otutsukis Daqui também Ó Eu consigo passar pelas coisas Olha isso Isso é muito bom Caraca Velho Caraca 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 Eu não tô nem acreditando Nessas habilidades Sério Eu não tô nem acreditando Nessas habilidades Que eu ganhei Meu Deus do céu Sério Isso é muito bom Isso é muito bom Ó Ó Eu simplesmente posso fazer O que eu bem entender Que que é isso? Academy Arena Ué Mas tem alguma coisa Que vocês estão escondendo Sobre essa escola ninja Quando eu estudava aqui Isso daqui não existia Eu sempre vasculhei tudo Tem alguma coisa Que o meu avô E o E o tio Sasuke Estão Estão escondendo aqui Alguma coisa Peraí Aqui é o oco E aqui Eu não consigo passar Tem alguma coisa Atrás dessas paredes Alguma coisa Que eles estão escondendo Que segredo que é esse Que vocês estão escondendo De mim É alguma coisa Que vocês estão escondendo De mim Ah Mas eu vou descobrir Eu vou descobrir Alguma maneira Tem de abrir isso Pera O meu avô Sempre colocava Uma palavra secreta Nas coisas Né Será que eu consigo Abrir falando Sei lá Hambúrguer É muito fácil Né É muito fácil Descobrir as senhas Do meu avô O que que é isso 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 Por que? Por que que eles estão escondendo isso de mim? Por que que eles estão escondendo isso de mim? Não! Não, 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 não. Eu vou perguntar pro meu avô agora. Eu vou perguntar pra ele agora. E é bom ele ter uma boa explicação pra isso tudo. Por que que existe um monte de mim ali? Eu espero muito que ele tenha uma boa explicação pra isso. E é bom ele ter uma boa explicação.